Welcome! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a teacher Paula Greip e esta é uma aula de inglês voltada para os alunos do sétimo ano. Mas vocês, alunos do oitavo e do nono, permanecem aqui com a gente porque este é um ótimo momento para vocês revisarem o assunto. Let's study! Nós estamos estudando os adjetivos possessivos, então hoje vamos fazer uma revisão da aula que a gente viu anteriormente. Então, os adjetivos possessivos têm um sentido de posse, propriedade ou de relação, de vínculo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu digo carro, por exemplo, eu digo meu carro, é posse. Mas se eu digo amigo, eu digo meu amigo, eu não posso dizer que é o sentido de posse, eu posso chamar que é um vínculo, né? Porque quando tem uma pessoa a gente não pode dizer que é posse. Vocês entenderam, né? Então, acompanham sempre o substantivo que eu falei aqui, amigos, carro, enfim, acompanha sempre o substantivo. Então, na aula passada, a gente lembrou os pronomes sujeitos, que é I, you, he, she, it. E aqui tá a tradução que a gente já conhece. Lembrando que o it a gente só vai usar para coisas ou animais. E aqui estão os adjetivos possessivos que a gente estudou na aula passada. My, your, his, her e its. Que é meu ou minha, teu ou tua, dele ou dela. Lembrando também que o it é só para coisas ou animais. No singular, é bem específico em inglês. A gente vai usar he e she para pessoas. Consequentemente, his e her para pessoas. E it e its para coisas ou animais. No singular. Aí a gente vai agora relembrar nas frases. Então, I am happy. Today is my birthday. Eu estou feliz. Hoje é meu aniversário. Então, o sujeito I e o pronome possessivo my. O my, ele vai estar relacionado ao I. This is my daughter. Her name is Marcela. Esta é minha filha. O nome dela é Marcela. She e her. Daughter, filha, a gente relaciona com o pronome she, ela. Consequentemente, o adjetivo vai ser her. Agora, a gente vai ver algumas frases no plural. Porque esse é o nosso tema da aula de hoje. Que é os adjetivos possessivos no plural. Então, vamos lá. Nós estamos de férias. Eu estou amando a nossa viagem. Vocês gostam de carnaval. As fantasias de vocês estão fantásticas. Eles amam os animais. O animal de estimação deles é um cachorro. Então, observa aqui na frase que tem algumas palavras destacadas. Que é o nós, nossa, vocês, de vocês, eles e deles. Então, nessas segundas palavras aqui, nossa, de vocês e deles, são os adjetivos possessivos. E eles estão relacionados ao sujeito, diretamente. Então, nós, nosso. nossos, vocês, de vocês, eles, deles. Certo? Aí, a gente agora vai ver, para lembrar, os pronomes sujeitos em inglês. We, you, they. Então, nós, vós. No caso, a gente usa mais vocês. Eles ou elas, they. Então, we, you, they são os pronomes sujeitos no plural. Que a gente vai relacionar com os adjetivos possessivos no plural. Que é, our, nosso ou nossa e o plural. Your, seu, sua, teu, tua e os plurais. E, their, seu, seu, sua, dele ou dela e no plural. Então, esses adjetivos possessivos, our, your e their, vão estar relacionados aos sujeitos no plural. Então, os adjetivos possessivos e os pronomes pessoais que são os sujeitos, eles estão sempre ligados. Atenção! O pronome you, que a gente viu no exemplo anterior, lá no começo, na revisão, no singular, ele também é usado no plural. Esse pronome you, ele é invariável. Então, tanto no singular, quanto no plural, a palavra vai ser igual, não vai mudar. A gente só vai saber de acordo com o contexto. Certo? Por isso que a gente tá vendo eles nesta aula de hoje, no plural. Então, we are on vacation. I'm loving our trip. Nós estamos de férias, estão amando nossa viagem. Vocês gostam de carnaval. As fantasias de vocês são fantásticas. Estão fantásticas. You, your. They love animals. Their pet is a dog. Eles amam animais. O animal de estimação deles é um cachorro. They, they are. They are wild animals. Elas são animais selvagens. Their natural habitat is the Africa savanna. Elas, o habitat natural delas, das girafas, é a savanna africana. They e they are. Diferente do singular, o they, ele vai servir tanto para o singular, quanto para o plural. Desculpa, ele vai servir tanto para pessoas, quanto para animais e coisas. O they. Então, eles, para todos. Agora é a sua vez. Now it's your turn. You are adventurers. The courage is amazing. Vocês são aventureiros. A coragem de vocês é maravilhosa. Se o sujeito é you, o adjetivo possessivo vai ser your. We are friends. Nós somos amigas. Nossa amizade é antiga. Se o pronome, se o sujeito é we, o pronome, o adjetivo possessivo vai ser our. Eita, essa aqui já deu a resposta. Books are special. Livros são, os livros são especiais. Os ensinamentos deles são para toda a vida. They are teaching art for the whole life. Então, books, eles. E they are, deles. They are my grandparents. Eles são meus pais, ou meus avós. Os nomes deles são John e Mary. Então, se o sujeito é they, o adjetivo possessivo vai ser they are. Their names are John and Mary. My boyfriend and I are on vacation. Eita, trip is great. Então, meu namorado e eu estamos de férias. Nossa viagem está ótima. Boyfriend and I, a gente pode trocar por nós. Meu namorado e eu. Então, se o sujeito é we, nós, o adjetivo possessivo vai ser our. Então, our trip is great. E agora, vocês vão ter a hora do desafio. Como na aula anterior, eu vou deixar aqui algumas frases. E vocês vão responder no caderno. Então, they are amazing. Tananã e smiles are powerful. Então, o sujeito aqui é they. Qual vai ser o adjetivo possessivo? Elas são maravilhosas. Os sorrisos delas são poderosos. Vocês estão muito felizes. A festa de casamento de vocês está ótima. Então, se o sujeito é you, qual vai ser o adjetivo possessivo? Opa, deixa eu voltar aqui, gente. Desculpa. They are kids. Eles são crianças. Tananã, imagination is fun. A imaginação deles é divertida. Então, se o sujeito é they, qual vai ser o pronome adjetivo? We are a team. Nós somos um time. Tananã, success will be soon. Nosso sucesso será em breve. Então, se o pronome sujeito, né? Se o sujeito é we, qual vai ser o adjetivo possessivo? Baby birds are fed by Tananã, mother. Os filhotes de pássaros são alimentados pela mãe deles. Então, baby birds, a gente pode trocar por eles. Então, se o sujeito é eles, qual vai ser o adjetivo possessivo? E a aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!